Fala molecada, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui para o canal e hoje um vídeo especial vamos em termos. Por quê? Eu vou falar de um jogador que vocês viram aí na thumb, vou falar a respeito do Vinícius Júnior, jogador que eu gosto bastante, torço muito por ele, eu quero que o brasileiro se dê bem lá no Real Madrid. Mas está cada vez mais complicada a vida do menino lá, hein? Está cada vez mais complicada a vida do garoto e eu vou falar para vocês aqui as últimas que aconteceram aí com o Vinícius Júnior, fechou? Se você curte esse tipo de conteúdo, recomendo e peço para você já dar aquele tapa no dedão, deixar o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo também. Se puder, compartilhe aí com os seus amigos e se você estiver chegando agora, clica aí no botão de se inscrever e aciona também o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Se quiser trocar ideia comigo, me siga lá nas redes sociais, os links estão na descrição. Chega na enrolação e vamos lá falar do Vinícius Júnior. No último sábado, dia 4, o Real Madrid entrou em campo contra o Getafe para mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória encaminhada, Vinícius Júnior entrou em campo e jogou cerca de 20 minutos e viu de perto os merengues conseguirem mais 3 pontos em busca do tão esperado título. Após o apito final, as câmeras de uma televisão espanhola pegaram o cansaço do brasileiro ao descobrir que seguiria em campo para atividade extra com os reservas. De acordo com a publicação feita pelo Globo Esporte, o atacante teria combinado com o preparador físico que participaria do treino pós-jogo para os reservas. Mesmo demonstrando o cansaço fisicamente e deixando claro na conversa com o profissional da comissão técnica, o camisa 25 não se negou em fazer 3 arrancadas que havia sido solicitado. Aproveitando da última para se locomover diretamente para os vestiários. E agora, será que ele tinha mesmo combinado isso daí com o preparador físico do Real Madrid? Ou será que realmente o preparador físico junto ali da comissão técnica do Real Madrid perceberam aí um certo cansaço de Vinícius Júnior que entrou no finalzinho do jogo e colocou o menino para correr aí? Sei lá, de repente alegando que ele não esteja numa boa forma ou algo do gênero. O que você acha a respeito? Ou será que realmente ele já tinha combinado lá com o preparador físico que ia participar do treino junto com os reservas? Independente da sua resposta, essa não é a primeira e acredito também que não vai ser a última, mas não é a primeira vez que Vinícius Júnior é alvo aí de algum assunto polêmico. Em um jogo entre Real Madrid e Real Betis pelo Campeonato Espanhol, houve uma polêmica envolvendo o brasileiro e o capitão do Real Betis, Joaquim Sanches. No jogo, o zagueiro do Betis foi flagrado por uma câmera de transmissão dizendo que Vinícius Júnior era muito ruim. A fala do jogador gerou bastante repercussão na imprensa, porém ele veio oficialmente através do canal de televisão Sur e se pronunciou, abre aspas. Foi uma fala de momento, este é um comentário que se faz em um determinado momento do jogo e nunca deveria ter saído de dentro de campo. Dizia que na frente do gol, Vinícius Júnior não estava bem, não é algo que eu inventei, não é um mau jogador, caso contrário não estaria no Real Madrid. Foi um comentário que fiz com um preparador físico, fecha aspas. O capitão do Betis ainda complementou, abre aspas novamente, sinceramente me senti mal e quero me desculpar publicamente. O Vinícius Júnior tem 19 anos e é um fenômeno, tem futuro, fecha aspas. Querendo ou não, esse tipo de coisa agrava sim a má fase vivida pelo brasileiro. Sem contar que ele também é alvo de comparações com o compatriota, Rodrigo, ex-Santos, também joga no Real Madrid e vem jogando bem. Isso também não ajuda e também agrava a má fase do jogador. Inclusive, o ex-jogador da seleção brasileira, Rivaldo, disse algumas coisas a respeito dessas comparações e eu vou ler aqui para vocês. O ex-jogador conversou com o Jornal Espanhol após a goleada de 5x0 sobre o Leganês e explicou as escolhas de Zidane. O brasileiro tem se destacado no ataque do Clube Merengo e vem ganhando espaço no time de Zidane. Depois da adaptação no time B do Real Madrid em seu primeiro jogo como titular no Santiago Bernabéu, o atacante marcou seu gol logo aos 7 minutos de partida. Ele também diz o seguinte, abre aspa. Rodrigo tem as mesmas qualidades individuais que Vinícius. Quando você tem dois jogadores da mesma qualidade, mas um marca gols com mais frequência que o outro, você deve optar pelo melhor marcador. No final, é a base do futebol. O ex-jogador também complementa. Rodrigo tem mais instintos assassinos do que Vinícius Júnior. A única coisa que Vinícius precisa é que suas habilidades tenham um bom final marcando gols. Neste momento, é possível que o Real Madrid esteja considerando um empréstimo até o final da temporada, mas acho que ele deve ficar. Continuar treinando duro e melhorar o seu jogo. É assim que as oportunidades surgirão, concluiu o ex-jogador da seleção Rivaldo. Você concorda com as afirmações dele? Eu acho que, eu já ouvi muito falar aí do Vinícius Júnior, que ele cisca, cisca e não acaba em nada a jogada. E realmente, está faltando esse faro finalizador. Tem que finalizar a jogada, ou seja, em passe ou em chute para o gol. Ele tem que dar um jeito aí de melhorar e buscar a finalização. Assim que eu acredito no Vinícius Júnior. Eu acho que é assim que ele começar a marcar os seus gols, o bom futebol do moleque vai aparecer. Mas eu quero saber da sua opinião também. Você concorda com o Rivaldo? Concorda com o que eu falei? Concorda com tudo que foi dito aqui nesse vídeo? Ou discorda? Deixe aí nos comentários para mim saber. Lembrando, vamos sempre respeitar a opinião da galera aí nos comentários. E vamos trocar aquela ideia sem xingar ninguém. Todo mundo respeitando todo mundo, fechou? Rapaziada, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar aquela força. Like, se inscreva, compartilha. Segue lá nas redes sociais para nós bater um papo, fechou? Grande abraço do Marshall então. Espero ver você no próximo vídeo e tchau!